Lá no Oriente Porque se fica preso a elas podem crer E se alguém duvida pro meu caso descrever Viajei E deixei Pelo mundo nas nações que percorri Mil venturas Formosuras De amá-las falsamente prometi No intento Por encanto 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 No Oriente Por encanto Por encanto Por encanto Por encanto Por encanto